Bom, eu já trouxe aqui no canal vários vídeos de mods e conforme o tempo foi passando, a comunidade de modders só foi aumentando e trazendo quantidades maiores de mods pra gente e cada vez mods mais incríveis. Então, aqui tá a minha lista dos 5 melhores mods de Dead Cells pra você jogar em 2023. Eu sei, eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda que é a loja do jogador. PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil. Além de ter toda a assistência, garantia e qualidade. Lembrando que entregamos em todo o território nacional. Então para de perder tempo e acesse o link na descrição. Loja do jogador, a melhor loja gamer do Brasil. Sabe o Elden Ring? Aquela batalha contra a Malenia? Aquele boss que deixou muita gente pé da vida porque ela dava um combo absurdo e te matava? Pois é, agora ela está dentro do jogo. The Hand of Malenia. É a arma que a Malenia usa e você vai poder utilizar ela dentro do Dead Cells. Olha esse combo. Além de ser muito bem feito, dá um ótimo dano. E pra controlar aquela quantidade imensa de inimigos, é muito, muito bom. Esse mod aqui é pra quem está cansado do boss rush ou de qualquer outro modo, na verdade. E você quer matar os chefes dando hit e kill. Pois é, esse mod aqui transforma a zarabatana numa arma laser que solta 50 tiros por segundo. Simplesmente em menos de um segundo, o Beholder foi de arrasta pra cima. E isso aí funciona em qualquer modo de jogo. Então você pode abusar disso daí pra poder passar daquele chefe que você está com dificuldade. Ou simplesmente se divertir um pouco no jogo, derretendo todos os chefes que você encontrar pela frente. E o efeito visual é muito bem feito. Parece realmente um laser. Sabe aquele meme, o Bonk? Que é aquele cachorrinho um batendo no outro com o Taco? Pois é. Aquele efeito sonoro foi colocado nesse mod aqui. Toda vez que você acerta um alvo com o Taco e o alvo tiver atordoado, você vai fazer aquele efeito sonoro do Bonk. Que deixa a jogabilidade bem interessante. E bem divertida. Essa arma já é muito forte. E aí só faltava alguma coisinha ali pra deixar ela melhor ainda. E os caras colocaram o efeito sonoro do Bonk. Bom, se você ama Hollow Knight, esse mod é indispensável pra você. Ele traz armas novas, alguns poderes novos, os amuletos substituem algumas mutações com as características dos amuletos. Os chefes são modificados com alguns chefes dentro do próprio Hollow Knight. Você pode enfrentar inclusive até a própria Hornet. Alguns inimigos também do Hollow Knight aparecem ali durante as partidas. Então, esse mod aqui, ele é incrível e muito bem feito. Além de trazer uma skin pra adaptar o nosso Beholder ou Decapitado. Como se ele fosse feito dentro do próprio Hollow Knight. Então, esse mod aqui vai ser feito dentro do nosso Beholder ou Decapitado. A Yamato, sem dúvida, é a arma com os melhores combos dentro do universo do Devil May Cry. E trouxeram a Yamato dentro do Death Cells. Assim como a Espada da Malena que substitui o Espeto de Carne, a Yamato também substitui o Espeto de Carne. Deveria ser pela Katana, mas o pessoal optou por isso daí. E eu acho que pra poder fazer o mod funcionar, eles tinham que substituir outra arma. E ficou super bem feito. Ele ataca pelas paredes, você segura o combo ali e ele vai picotando geral. Esse mod, assim como o da Malena, pra mim são os dois melhores que eu já vi até agora. O que você achou? Comenta aí embaixo. Tamo junto, se encontrou no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau.